Começa nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, a 18ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão e Inovação, a CPEX, que neste ano será realizada 100% online. A CPEX em Casa traz como tema a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019. Ao longo de 17 anos, a CPEX chegou à comunidade por meio de uma linguagem acessível e interativa para o estímulo à curiosidade e à motivação da população, para que possa discutir implicações sociais da ciência, além de aprofundar em seus conhecimentos. Para saber mais sobre a programação da CPEX, acesse o site cpexemcasa.upski.br. CPEX